Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Aurelio do Rosário e hoje estou para falar sobre um tema que antigamente era algo delicado, eu não me imaginava a vir aqui no canal e falar sobre isso de forma aberta, sem nenhum remorso, sem nenhuma mágoa e sem nada, mas como os sábios bem dizem, o tempo cura tudo e tem alguns que contestam isso, dizem que não, o tempo não cura, só aprendemos a ignorar aquilo, mas eu acredito que o tempo cura mesmo porque na altura eu não conseguia falar isso nem para amigos, para ninguém e hoje estarei aqui para falar sobre esse tema de forma aberta, fazer piadas com amigos, então a pergunta é essa, cadê a minha esposa? Muita gente tem me questionado isso de uma forma inimaginável, tanto no Instagram quando faço a enquete e a razão pela qual estou aqui a fazer esse vídeo é mesmo por causa da enquete que eu fiz no Instagram, abri uma enquete para que vocês mandassem questões que vocês quisessem saber de mim, questões no âmbito geral que estavam abertos já tudo e uma das coisas, a coisa que mais me questionaram era referente a isso, porque primeiro eu voltei a fazer vídeos, eu disse em um dos vídeos anteriores, eu não estava a esperar do apoio que vocês me deram, e eu sei que tem pessoas que gostam de mim, mas não esperava que seja naquela quantidade, apesar do meu canal de eu parar de gravar, mas não sei quanto tempo, apesar do meu canal ter sido hackeado e os hikers terem postado mais de não sei quantos vídeos, mesmo assim eu voltei e teve uma aderência super boa, uma avaliação positiva, eu não esperava, então as pessoas que me apoiaram muito falavam sobre isso, sobre o meu retorno ao Brasil, sobre o meu relacionamento, meu ex-relacionamento no caso, então estou aqui, elenquei aqui algumas coisas principais que eu tenho para falar para vocês, esse meu caderno aqui, caderno de anotações, aqui onde eu faço meu diário de gratidão, roteiros para vídeos, muitas outras coisas, coloco minhas metas, objetivos, e tal, além do celular, é claro, e sim, primeiro, deixar claro aqui para todo mundo que é novo e para quem não é novo, as pessoas falam, falam minha esposa, porque, porque quando o meu canal estava em ascensão, na extensão, é de verdade, de crescer para, para, até se tornar o tamanho que é hoje, sou muito grato, embora que ainda quero, queira alcançar números maiores que isso, mas já estou, já estou muito feliz, é que muita gente, por me ver com ela e tal, muita gente criou aquela imagem de Gabriel, sempre, eu também já sofri por isso, e por criadores de conteúdos que eu acompanho, que eu sou fascinado, faziam vídeos com seus familiares, de repente, já não estava com a esposa, não estava com a namorada, que descobriu que o filho não era céu e tal, coisas assim, coisas desde mais simples a coisas mais absurdas, e nós, como espectadores, sofremos muito, porque nós, para além de criadores de conteúdos, também somos consumidores, participamos de forma ativa e criando, assim como de forma passiva, que é dando, aliás, assistindo, e sobre isso, muita gente fala com Aurelio, cadê sua esposa, Aurelio sua esposa disse isso, que é aquilo, Aurelio sua esposa foi ingrata, e aquilo foi algo que nós já tínhamos rompido nosso relacionamento desde muito tempo, então, eu já estava, já não estava bem de cabeça, ouvindo mais todos os dias, aquele tipo de assunto e tal, eu não gosto de ocultar coisas, porque na vida tudo, eu acredito que tudo, tudo vai de escadaria, eu fui muito corajoso mesmo, eu sei isso, sei disso, e sei que muita gente com minha idade, não estava fazendo o que eu fiz, ou o que eu faço, estava, sei lá, fazendo outras coisas, eu também não estou aqui para julgar, não sou Deus, nem Jesus, nem ninguém, sou um perfeito, também, assim como você que está me assistindo aí, a não ser que você seja minha futura namorada, essa sim será perfeita, brincadeira, e então, com aquela toda informação, eu acabei ficando em depressão pela terceira vez, acho, a primeira vez foi no Brasil, a segunda também, e eu pensei que, voltando para cá, eu iria me curar, e aproveitar fazer minhas outras tarefas que tinha, que era concluir faculdade, agora faltam só exames, então, pensei que eu deveria ficar 100%, só que retornando aqui, tive, passei por minha terceira fase, em que eu não estava bem, mentalmente, todo criador de conteúdo, sem exceção, a não ser que queira mentir, todo criador de conteúdo tem parnaldo, tem problemas psicológicos, em alguma fase, se não tem, já teve, se não deve, terá, mas praticamente todos, 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 sem exceção, porque trabalhar com criação de conteúdo, e trabalhar com criatividade, até o momento que você não tem vontade, o momento que você não está, isso não se aplica só na parte de criação de conteúdo, para a internet, assim como nos trabalhos normais, também, como é denominado no Brasil, CLT, CLT, carteira, é no que significa, nunca pensei nisso, e nem tem como pesquisar, agora que estou trabalhando nesse vídeo, todo o país está sem internet, nenhuma das formas de acesso à internet, está tudo bloqueado, não temos internet, e é uma coisa que eu sempre falava sobre isso, no começo, muita gente me via, tipo, louco, não gosto desse termo, tipo, né, muita gente me via, como se eu fosse um louco, um iludido, não tem possibilidade de aprender isso, mas eu sempre buscava conteúdo, sempre acompanhei, criador de conteúdo do Brasil, dos Estados Unidos, geopolítica e tal, e com o passar do tempo, comecei a entender um pouco sobre isso, e então, até aí, depois de eu passar pela minha terceira fase de depressão, eu decidi que eu iria dar um descanso, não importasse, não importava qual fosse o tempo, eu iria dar um descanso, porque eu voltei a fazer terapia, desistir, fiz de novo, desistir, e chegou um momento que eu fiquei com anedonia mesmo, sem vontade de fazer, praticamente nada, e foi aí que eu decidi que deveria tirar um descanso para mim, mesmo assim, não conseguia, eu voltava, falava que eu já estava bem, depois não conseguia de novo, tinha um dia de motivação, outro dia, assim, mas vocês podem ver, histórico dos vídeos do canal, tudo que eu estou falando aí, a minha frequência do canal consegue provar tudo, e nesse meio aí, eu comecei a ficar muito mal, comecei a fazer coisas que eu nunca me imaginava, que passei, primeiro comecei a beber com amigos, que eram bebê aqui, para se esquecer desse probleminha e tal, comecei a beber, comecei a ir em baladas, só que, aquilo como, como é que foi para mim, não tem nada contra a bebida e tal, você sabe o que fazer da sua vida, mas se você estiver mal, não vá beber, beba, se você estiver bem, beba, sei lá, para comemorar, para aumentar o ânimo, sei lá, para fazer não sei qual coisa, mas não beba, enquanto você não estiver bem, e é uma decisão muito importante, porque o ânimo, você vai tomar uma decisão que faz se arrepender profundamente, não que tenha acontecido comigo, que eu tinha me arrependido profundamente, mas eu me arrependi do lado assim, de ir à balada e tal, começar a frequentar lugares que eu nunca pensei que ia frequentar, lugares que eu não gostava, até não, nunca pensava no sentido que não vou nesse lugar, sei lá, porque eu sou xixi, estou no estado xixi, a pessoa não está, ou eu estou em paz, a pessoa está em cima, a pessoa está em paz, não nesse sentido, porque eu não via, não via desejo mesmo, mas hoje em dia voltei a não sentir aquele desejo, mas nessa época foi uma das formas de eu me refugiar, só que quando você não está bem psicologicamente, você deve procurar ajuda, então, já falei que passei a PP, ir em baladas, lugares que eu nunca pensei que eu ia, e no meio a isso tudo, quando eu parei de fazer essas coisas, mudei minha rotina, comecei a praticar exercícios físicos, e de forma intensa mesmo, disse, ter mudado de corpo, fiz minha foto, comecei a treinar no final de setembro do ano passado, mas de forma intensa mesmo, com dedicação, disciplina, foi a partir de começo de outubro do ano passado, até hoje, embora que nos últimos, nos últimos, não no último mês, eu dei uma descansada, baseada, nasceu três dias, talvez quatro, mas no mínimo eram três dias, então, o meu nível de ganho de massa muscular, de aumento de peso, reduziu um pouco, e nisso, com a minha atividade física, eu saia para passear com meus cachorros e tal, e quando meu cachorro não estava bem, fui à veterinária com ele, passou um tempo mal, depois começou a recuperar, no momento de recuperação, nos meus primeiros dias de corrida, daí eu estava saindo para fazer meus exercícios físicos, aquele dia, sabe, aquele dia que você não pode, não pode deixar passar um plano, se você tem um plano, faça, custe o que custar, e eu treinava geralmente, acordava às cinco, treinava às cinco e pouco, geralmente, principalmente seis, até oito horas no máximo, eu estava em casa, daí dormia, acordava, continuava a fazer outras coisas, por vezes fazia outras coisas, mas sempre eu vinha descansar, porque tenho um pouco de dificuldade, dormi cedo, eu nem sou mais produtivo de noite, por exemplo, agora que estou fazendo esse vídeo, são, tá sem carga aqui, mas enfim, e nesse período, que eu comecei a, era para eu correr, às cinco e pouco, seis, ignorei, ignorei, não, não vi alarme, acordei, ajonto, fiz alguns treinos em casa, depois dormi, só que eu tinha que fazer cardio, porque estava a ganhar uma, uma pequena gordura, centralizada, centralizada, não sei se eu tenho uma coragem, centralizada, concentrada, acumulada, aqui na parte inferior, da perica, e eu, satisfeito com aquilo, eu disse, não, não posso falhar meu treino, saí, fui correr, no regresso, teve uma, pequena troca de olhar, não dei importância mesmo, e na volta, a pessoa me chamou, conversamos, um pouco, uma conversa, foi uma conversa muito, muito rápida mesmo, e aí o que aconteceu, a mesma pessoa mandou mensagem, até aí, começamos, conversamos, comecei a criar sentimentos, tivemos um relacionamento, foi a melhor coisa que me aconteceu, até, são duas vertentes, a melhor coisa que me aconteceu, foi conhecer a ela, e a pior também, aliás, e a melhor também, foi terminar, com a mesma pessoa, e hoje em dia, já me sinto muito bem, razões para términos, eu não vou, não vou estar aqui, ser um grato, dizer que não, a pessoa fez isso, até os outros, podem falar sobre mim, mas eu, não faz parte, da minha índole, diminuir o outro, para que eu possa, me sentir inferior, e é isso mesmo, hoje em dia, estou muito bem, 100% recuperado, feliz comigo mesmo, porque a minha, rotina normal, e, estou muito feliz, só de eu fazer, esse vídeo aqui, é um sinal, muito feliz, estou muito feliz, feliz comigo mesmo, e, eu sei que esse vídeo, vai inspirar muita gente, muita gente, muita gente, eu sei disso, porque muita gente, me para, aqui, muita gente fala comigo, as redes sociais, é isso pessoal, obrigado por assistir até aqui, esse foi um desabafo, e ao mesmo tempo, respondi uma das questões, que vocês mais, me faziam, eu acho que vocês, vão gostar do vídeo, se gostarem, deixem lá, inscrevam-se, aqui embaixo, tem minhas, redes sociais, minhas ou minhas, ou em qualquer rede social, se você quiser me achar, pesquisa pelo, pelo nome do canal, que é meu nome, é o rei do Rosário, aparecerão aí, as minhas, contas principais, até a próxima, fiquem bem, comentem mais também, o que vocês querem ver aqui, e comentem os pontos, aportados por mim, durante, a realização, deste vídeo, obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, fui.